Bom, pessoal, antes de começar, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês aqui. Esse sou eu, uns quilos mais magro, saudades, inclusive. Mas, ó, seguinte, comecei minha jornada aí no mercado estético automotivo em 2005, tá? Comecei aplicando película, insufilme, envelopamento, ainda não era o auge do PPF, né, como está hoje. Mas a gente tinha algumas coisas aí nesse sentido. Mas, enfim, essa é uma empresa que se chama Policenter e parceria com o GDias, a parte de película. Eu fiquei ali por cerca de uns 5, 6 anos, mais ou menos. E como toda empresa onde tem película, também tem parte de lavagem, de estética, eles tinham tudo. E quando eu não estava fazendo nada, em vez de eu ficar lá coçando, eu ia ajudar a galera da lavagem. Ia tentar me interessar por alguma coisinha a mais. Porque eu nunca fui muito bom em escola. Eu completei o segundo grau, legal, bacana. Só que eu não fui um cara que me interessei por faculdade, mas sempre gostei muito de carro. E aí eu falei, eu tenho que ficar bom nisso aqui. E aí minha vida toda foi isso daí. Nunca fiz outra coisa, sempre trabalhei com isso. Bom, lá eu aprendi a fazer parte de polimento, parte de higienização, essa parte de película, enfim. Tudo que envolve estética automotiva, hoje eu consigo fazer. E sempre procuro me atualizar, estar atualizado das informações e novas tecnologias. Em 2012, eu tive a oportunidade de entrar na Aquazero, que é uma rede de franquias. Ela já existe há 15 anos, se eu não me engano. Eu fiquei 9 anos e meio na Aquazero. Lá eu tive a oportunidade de rodar o Brasil todo, literalmente. Macapá, Manaus, Belém. Pra tudo que vocês cantam e que vocês imaginarem, do Brasilzão. Conheci muitas histórias. Conheci muitas pessoas. Tive muita troca de informação. BM Card Detailing. Essa loja ficou em funcionamento por quase 3 anos. E por que eu fechei a loja? Porque eu resolvi, de vez, me dedicar à parte de instrução, parte técnica, de treinamento. Eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu tentava ficar uma semana na loja, uma semana viajando. Aí tive funcionário, tive dor de cabeça, enfim. Tudo isso que a gente já sabe no mundo do empreendedorismo. Mas foi uma experiência muito legal. Em 2018, eu estava aqui em São Paulo, fazendo uma convenção pra galera que ficou da Aquazero. Porque em 2018, a Aquazero foi vendida por um grupo que se chama Encontra, sua franquia, que é de Belo Horizonte. Quando esse grupo assumiu, eles reuniram todo mundo. Enfim, foi muito bacana. E aí eles expandiram além da Aquazero. Eles abriram a Zaposcar, que é um supermercado muito parecido com a Lave Park aqui. Foi aí onde a gente criou o canal do YouTube. Enfim, tem vários vídeos meus no YouTube. Não sei se alguém já viu minha cara no YouTube por aí. Bom, passado esse tempo de Policenter, tempo de Aquazero, a Soft99 me convidou pra começar a fazer um trabalho em cima dos credenciados. A Soft99 tem um projeto que se chama Credenciados, Soft99 GESOX. Não deixa de ser uma rede, só que não tem um compromisso de um contrato, como uma franquia, né? E quando eu assumi esse projeto em 2021, eles estavam com 150 credenciados. Hoje, em 2024, eles encontram com 1.200 credenciados. Então, eu consegui gerar bons resultados e também comecei a fazer esse trabalho com as concessionárias. Muito legal disso tudo também, que em 2021 eu tive a oportunidade de conhecer o cenário da estética automotiva na Europa. Foi muito legal conhecer esse cenário lá. A gente fica imaginando, né? Como será que ela está com os caras muito mais avançados? E acreditem, se quiser, o Brasil está muito à frente em muitas questões. Eles são, assim, muito piores em relação ao amor com o carro. O brasileiro tem uma paixão por carro, que é... Eu costumo dizer, o brasileiro tem três paixões, né? A gente é cultural, desde pequeno. O que você quer ser pra ser feliz? Família feliz, casa própria e carro próprio. É cultural, né? Tanto que os preços do carro aqui no Brasil é um absurdo. E a gente paga. Se for lá fora, não é tudo isso, né? Enfim. Bom, esse daí é o nosso time de master. Hoje eu tenho alguns técnicos espalhados pelo Brasil. Em 2022, a gente reuniu uma galera. Eu ametei o Feste Brasil, que foi muito legal também. Mas, desde então, eu venho fazendo esse projeto com os credenciados. E, no final do ano retrasado, eu comecei a fazer um trabalho com alguns parceiros que eu tive nesse longos anos aí, andando pelo mercado, de concessionária. Hoje eu atendo a RW, Autoestética Automotiva, que é a empresa do Ronil, que é um parceiro meu. Hoje ele atende cerca de 200 casas. Quando eu falo 200 casas, são 200 concessionárias. Além de concessionária que ele também terceiriza, o operacional, ele tem um sistema de consultoria, onde ele entra com a consultoria de produto, a consultoria colocando uma pessoa de venda lá no showroom. E o operacional é da concessionária, onde ele coloca um técnico só para ficar instruindo. Então, ele conseguiu pegar bastante casa, muito por esse formato. É um pouco diferente. Também tem a parceria agora com a Ave Parque, a gente está avançando, mas também atendo a Cellcar do Rio de Janeiro, que tem 7 casas. Também atendo a Hipertec de Vitória, que está com cerca de umas 12 casas. Inclusive, estava lá no mês passado. E qual que é o diferencial que a gente está tentando fazer? Eu sou muito comercial. Apesar de toda a parte técnica, é importante saber, eu sou um cara muito comercial. Então, eu incentivo essa parte comercial. Eu tento incentivar vocês a venderem mais, porque daí vocês compram mais produtos de mim, entendeu? Não é? Faz sentido? Só que a concessionária tem alguns defeitos e não por conta das empresas que atendem as concessionárias. É por conta da concessionária mesmo. Eles têm um volume muito grande e eles têm pressa. E nem sempre a pressa é amiga da perfeição. Pelo contrário, é inimiga da perfeição. Então, a gente precisa estar se moldando a esse cenário, com produtos que ajudem, facilitem a nossa vida. E também algumas práticas de venda que ajudem a gente a vender mais. Já que eles querem isso, a gente vai vender. Eu sempre costumo dizer que cooperacional não dá muito certo com comercial, né? Vamos dar umas briguinhas de vez em quando? Normal, né? Bom, mas primeiro a gente vai entender três perguntinhas aqui. que eu acho que é super importante vocês como... Vê quem é vendedor aqui? Tem bastante gente de venda. Na verdade, todo mundo é vendedor, sabia? Vocês não vendem mais de vocês quando vocês vão para uma entrevista de emprego? Quando vocês vão ver um crushzinho, né? Está sempre vendendo alguma coisa, sabia? Então, todo mundo é vendedor. Só que tem algumas pessoas que afloram mais, outras menos. Certo? Só que nesse cenário que vocês estão trabalhando, eu coloquei esse círculo que a gente chama de Golden Circle, vocês já devem ter visto ou se colocar no Google vocês vão entender, mas nada mais que é. Seria um tipo de acionamento que as lideranças de sucesso seguiam, se eles seguiam um círculo, onde três perguntas centrais são sempre respondidas. Por quê? Como e o quê? A ideia é que antes de realizar uma ação, primeiro se pense em qual o propósito principal da empresa. Qual que é o propósito principal da empresa? Vender, não é? Vocês não querem vender? Inclusive, eu sempre falo que o vendedor é o coração da empresa. O que acontece com uma empresa que não vende? Quebra. Empresa que não vende, ela quebra. Ela precisa faturar, ela precisa de vendas. Obviamente, com qualidade, isso aí a gente sabe. Mas se não vender de qualquer jeito, seja com qualidade ou não, vai dar ruim. Então, quando a gente pergunta isso, é porque a gente precisa entender o porquê que eu estou trabalhando com isso. Às vezes, você fez uma entrevista, eu precisava trabalhar, caí nessa de paraquedas. Eu caí nessa há 18 anos atrás. Nesse cenário, nesse estético automotivo, eu nem imaginava que a minha vida ia dar esse boom todo que deu. Então, às vezes, você pensa, puta, não era esse que eu queria para a minha vida, mas está fazendo direitinho. Às vezes, pode ser, sim, algo para a sua vida que pode mudar. O vendedor tem um dom que ninguém tira, que é a venda. Se você é vendedor, você vende qualquer coisa. Você pode se dar muito bem na vida. É uma das melhores profissões que se tem para ter, cara, de verdade. Então, tudo que nos propomos a fazer tem para o objetivo de levar mais proteção para a saúde, aumentar a durabilidade e aumentar o poder de revenda do carro. Bom, quando a gente está atendendo um cliente, a gente não presta atenção, às vezes, no sonho que a gente está envolvido. Claro que tem muita gente que tem grana, troca de carro todo ano, mas a maioria das pessoas estão em êxtase. Tem uma galera que tem até toque, né? Fica perguntando um monte de coisa. Nossa, que cria coisa na cabeça. Mas é um momento de realização de sonho quando você está comprando um carro. Quem é que tem carro? Quando você pegou o carro a primeira vez, não é bom? Quando você está comprando um carro, quando você está trocando. É um sentimento bom. E é nesse sentimento onde vocês devem trabalhar. Vocês têm que aproveitar esse momento e entender e deixá-lo ciente que se ele não cuidar do carro, ele perde o valor de revenda. Quando a gente está comprando o carro, quando alguém está comprando o carro, ele não está pensando em trocar ou vender o carro. Ele está pensando que dia que eu pego. Que dia que eu pego o carro. Ele não pensa que ele vai ter que revender. Ele não pensa que depois ele vai trocar. Ele dificilmente vai ficar com o carro a vida toda. Então, cabe a nós levarmos ele a consciência de que se ele não cuidar do carro, vai perder valor. Eu dou um exemplo muito besta. Todo mundo tem celular, não tem? Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando compram o celular? Capinha, película. Na loja. Coloca a capinha, película e ainda guarda na caixa de novo. Aí chega em casa, tira da caixa. Quando a beliga, toda aquela coisa. Tá, você pagou 5 mil reais uma média no celular. Por que um carro que você paga 100 mil reais, você não vai ter isso que cuidar? Faz sentido? Então, vocês precisam levar essa consciência. Se eu não tiver uma capinha, se eu não tiver uma película, e eu usar meu celular de qualquer jeito, ele cai no chão. Inclusive, o meu aqui, ele sofreu um acidente. Vou apostar para dar de exemplo. Estava sem capinha lá. Regaçou tudo. Agora, se eu for trocar o meu celular, quando a gente vai trocar, a gente não quer dar o nosso celular. Pô, você pega o meu com parte de pagamento, né? Se ele tiver dessa forma, o cara vai adorar, né? Ele vai falar assim, ah, domilão. Ou nem isso, né? Ou até menos. Puta, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que trocar aqui o ar, não sei o quê. Puta, a tela está rachada, o display é caro, não sei o quê. Quando tem uma avaliação no carro, não é a mesma coisa? Não, porque é pintura, eu vou ter que fazer um polimento aqui, vou ter que dar um retoque aqui. Puta, esse banco, eu vou ter que higienizar aqui. Quando você começa a botar um monte de defeito, na hora que você viu seu carro que estava na tabela FIP lá, 80 mil, ele vai para 50 mil, o concessionário apaga. E aí você fica puto. Mas por que você não cuidou do carro? Então, o nosso papel ali, na hora da venda, é orientar, lógico que não falando desse jeito, falando mais diético para vocês, mas achar os caminhos para orientar o cliente. Ô, seu João, você está comprando o carro agora? Agora, eu vou aconselhar você a fazer algum tipo de proteção. Eu tenho algumas. Independente de qual você vai fazer, que eu vou te apresentar aqui, seja uma mais básica, seja a top que eu mais tenho, mas seu carro não sai daqui sem proteção. Não pode sair. Eu não vou deixar você fazer isso. Porque daqui a pouco você quer trocar de carro, seu carro vai perder valor, sua pintura vai estar sem brilho, vai estar áspera, vai estar grudando um monte de sujeira, vai estar com marca de cocô de passarinho. Vai acontecer um monte de coisa aí nos interpédios do dia a dia que você vai ficar bravo na hora que você for vender o carro. Então, eu vou te orientar a fazer essa proteção, depois a gente vai cuidar do carro, tem as manutenções. Vocês precisam deixá-los conscientes. Pegaram essa visão? Como diz o Pablo Marçal, pegou o código? Então, a gente precisa entender que o que a gente vende, na verdade, é um cuidado, é uma prevenção de um sonho de quem está comprando o carro para poder aumentar o valor de revenda. Vai sempre aumentar o valor de revenda. E é nisso que a gente tem que pensar, que muitas vezes quem está comprando o carro não lembra. Ele vai ter que revender o carro depois. Seja na troca, de entrada em outro, ou seja no particular. Então, deixem ele ciente disso. Como? Pensando em cuidar melhor de você e do seu carro, comercializamos e aplicamos produtos que higienizam. Vocês não fazem higienização? Um carro pode ter mais de mil tipos de bactérias. Vocês acreditam? Principalmente parte de volante e a parte do tapete do motorista. É nojento. Precisa chegar ao ponto de estar manchado, de estar com mau cheiro para fazer uma higienização? Não. Porque tem coisas que a gente não vê. Então, olha que legal um serviço, né? Que a gente faz, higienizam. Vocês não têm a questão de proteção da saúde? Vocês não fazem impermeabilização? Então, seja a proteção no couro, seja a proteção no tecido, evita a proliferação de micro-organismo. Protege de algum tipo de acidente futuro. Olha quanta coisa legal vocês têm para vender de prevenção, de cuidado com o carro. Às vezes o cliente não está ciente disso. Só que para você acessar o cliente, você precisa usar as palavras certas, saber criar uma conexão, um relacionamento, porque senão você vai ser taxado de vendedor. Eu vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouco. Inclusive, eu chamei, não sei se eu chamei alguém daqui, mas eu chamei algumas pessoas no WhatsApp. Teve pessoas que, vocês vão ver, mas teve pessoa que foi muito vendedor comigo. Eu até fiquei assim, caramba, ela quer me vender qualquer coisa a qualquer custo. E aí eu me senti o quê? Falei, opa, não é legal. É preciso você criar uma conexão e ver o que o cliente precisa, né? Senão você, ah, você é vendedor, quer me vender qualquer coisa. Quando passa essa imagem, não é legal. O quê? Vendemos e aplicamos produtos para estética automotiva, mas não sabe do mundo, fabricado no Japão. Vocês percebem? Eu falo aqui, ó, que clientes compram o porquê você faz antes dos produtos e serviços que você vende. Por que eu coloquei isso? Tem muita gente que é Zé Marquinha. Eu trabalho na Soft, beleza. Adoro vender Soft, acho incrível os produtos. Só que tem produto no mercado pra caramba. Tem muito produto e tem muito produto bom. Só que o cliente, ele não quer comprar a marca do produto. A marca, ela tem que ser interessante pra empresa de vocês, né? Parceria, suporte, produto legal. Mas o cliente, ele não quer saber muitas vezes que marca você usa. De 10 clientes que você atende, quantos que perguntam que marca você usa? Um? E olha lá. Ah, mas que marca que você usa, né? Falou especialista. Tem uns que olham no YouTube lá e tal, né? Tem uns vídeos, cai de paraquedas lá e te enche de perguntas. Mas é muito difícil o cliente comprar a marca do produto. Ele vai acreditar no que você tá falando, na autoridade, na garantia que você tá dando, na qualidade que você tá propondo pra ele fazer. Então esquece marca de produto. Por último caso, se ele perguntar, você tem uma marca bacana te resguardando por trás. Aí você pode falar de Soft 99. Vocês devem ter uma postilhinha aí que tá falando um pouco dela aí que eu nem gosto de falar. Depois vocês podem pesquisar. Não tô aqui pra falar de marca. Tô aqui pra tentar somar na vida de vocês de alguma forma comercialmente, operacional também. Mas a Soft dispensa comentários. É uma multinacional japonesa, desde 1954. É muito antiga. Tá presente em 30 países. Hoje é líder mundial em quesito coaching. Por que coaching? Tem os outros produtos? Tem. Mas falou em coaching, que são produtos de proteção. a Soft, ela é líder mundial. Isso daí, os japoneses disparadamente estão na frente. Estão de matéria-prima, tecnologia. Não tem como. Vocês vêem Toyota, né? Corolla dando pau na oficina? Vamos ver. Vê Honda dando pau? Vamos ver. Os japoneses nessa parte, eles são fera. Bom, visto isso, uma coisa que eu sempre falo. Pô, essa é uma GESOX na Europa. É uma loja muito bonita. Você se sentiria bem entrar em uma loja dessa, né? Como você se sente bem aqui na Lave Park, tudo arrumadinho, os produtos. Você entraria nessa? Não, né? Quem é que tem medo de levar o cliente lá atrás da concessionária? É uma realidade, né? Porque é o que eu sempre falo hoje, para muitos grupos de concessionária, quando tem oportunidade, tem outras apresentações também que eu faço, a concessionária que não se atualizar, ela vai ficar para trás e vai começar a perder venda nesse sentido. E hoje a concessionária tem a galinha dos ovos de ouro, que é o cliente em êxtase comprando um carro zero. E se ela não souber aproveitar isso, ela vai perder venda, porque hoje os estúdios fora da concessionária, eles estão ficando nesse nível. E aí o cliente fala, não, não, eu já sei onde eu vou fazer. Eu faço lá em tal fulano. E às vezes, não é nem porque o fulano é melhor, mas é porque ele tem a loja, ele não está assim. Não que a concessionária esteja assim, mas quantas e quantas concessionárias que eu visitei que está aquela impressão lá atrás, ainda de um Lava Rápido. Dá muito essa cara, né? Galera lá de botona, ó, batendo produto, xai, lavagem, um carro atrás do outro, pau comendo, né? E basta às vezes você pegar uma área da concessionária, não precisa fazer isso, mas se você pegar uma vaga, que seja ali, tem uma vaga para dois carros. Se você pegar uma vaga e propor para a concessionária, vamos colocar uma iluminaçãozinha, colmeia aqui, um pisinho aqui, só para a gente aplicar o vitrificador, eu tenho certeza que 80% das vendas você vai vender na frente dessa cadeira. Por quê? A gente compra muito com o olho. Mas é verdade que a gente compra muito com o olho, então o visual ajuda muito, o seu carro vai ser tratado aqui, isso tudo ajuda muito o visual. Então, quem aqui tem essa intimidade, de repente mais concessionária, vocês de repente que são líderes, né? Bater um papo com o concessionário não é um investimento pesado você colocar essa iluminação, já vendem essa iluminação, pronto, inclusive. Bom, independente da situação da concessionária, o espaço, você precisa sempre estar preparado para melhor atender o seu cliente dentro da sua realidade, tá? Não significa que você precise se desvalorizar, tá bom? Isso é importante, apesar do espaço, não se desvalorize. Aí você pode falar de capacitação, que os profissionais são treinados, tá? Mas é legal se tiver um espaço e aí